A CIDADE NO BRASIL Anton Olha a sua rádio Ele cai aqui Vê onde vai o outro bola? Não, não Vê onde vai o outro bola? Já Vê onde vai o outro bola Não, não, não Não, não Vê onde vai o outro bola Aí, olha lá, caralho Porra, viu o seu pô, hein Olha lá Obrigado. 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 Eu estou 20 mil, mas... 20 mil? 20 mil? Vamos lá. 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 Vamos lá.